A Lua. Por décadas nós sonhamos em viajar até ela, imaginando quais segredos descobriríamos. Hoje, mais de 40 anos após a aterrissagem, evidências mostram que podemos não saber toda a verdade sobre o que, ou quem, a NASA encontrou na Lua. Tem algo estranho acontecendo na Lua, e nós achamos que não é humano. Fotos adulteradas, encontros de astronautas com OVNIs e alegações de conspirações marcam as cinco décadas de história da NASA. O que os astronautas encontraram na Lua e o que trouxeram de volta para a Terra? Hoje, vamos revelar o lado secreto das missões espaciais jamais visto pelo mundo. Venha conhecer o que a NASA esconde sobre a Lua em Alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas. Expondo os maiores segredos do planeta Terra. Criado em 1968, o programa espacial Apolo da NASA envia nove missões tripuladas à Lua. Os astronautas a bordo são os únicos seres humanos que já pisaram em outro mundo. Eu tenho duas Luas na minha cabeça. Eu olho para a Lua como qualquer outra pessoa que nunca esteve lá e... Bom, lá está ela. Eu sempre achei interessante, mas de vez em quando eu penso em uma segunda Lua que eu me lembro de ter visto de perto. Ufólogos acreditam há décadas que a NASA tem conhecimento de vida extraterrestre e talvez já tenha feito contato com ela. E que a história da viagem à Lua não começa com uma decolagem. E sim, com uma queda. Oito de julho de 1947, Roswell, Novo México. Relatos de um OVNI acidentado abalam o país. A Força Aérea responde imediatamente. O que ela descobre muda o mundo para sempre. Um OVNI caiu em Roswell em 1947. Nós recuperamos tecnologia, corpos e um alienígena vivo. Uma entidade extraterrestre viva. O que fizemos com isso? Durante a Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos competiam em diversas frentes. Não necessariamente travando uma guerra com balas, mas com tecnologia. Obviamente, uma nave extraterrestre continha tecnologia muito exótica e seria de extrema importância para o exército americano. Nos dez anos seguintes, surgem invenções muito à frente do seu tempo. A bomba de hidrogênio, energia solar, microchips, lasers. E o maior orgulho dos Estados Unidos, as espaçonaves da NASA. Agora é o tempo de levar mais longas lutas. Eu acredito que esta nação deveria se convidar a se obter a alcançar o objetivo, antes que esta década saia, de alcançar um homem na Terra e o retorná-lo de segurança na Terra. Quando Kennedy propôs o objetivo nacional de levar um americano à Lua, a motivação era vencer os russos. Mas envolvia muito mais do que isso. Os avanços científicos gerados na tentativa de levar um homem até a Lua eram algo que ia muito além de qualquer motivação política. Em 1964, a Ranger 7 foi a primeira espaçonave capaz de enviar imagens da superfície lunar. A Ranger 7 transmite 4.308 fotos de um mundo extraterrestre que nunca vimos de perto. A Lua. O que ninguém discute são algumas das fotos que não foram mostradas ao público. Podemos especular que ela transmitiu essas imagens para a Terra e que elas mostravam estruturas artificiais na Lua. Então, havia pessoas nos Estados Unidos, pelo menos, cientes de que provavelmente havia bases alienígenas na Lua. Quando a primeira viagem à Lua se aproxima, eventos estranhos e incomuns começam a ocorrer. Junho de 1965. Transcrições de conversas entre a NASA e o astronauta James McDevitt, da espaçonave Gemini, podem revelar o primeiro contato com o OVNI no espaço. De acordo com a transcrição da missão Gemini, o astronauta McDevitt diz, eu vi alguma coisa aqui em cima comigo, mas quando eu estava me aproximando para tirar uma foto boa, o Sol me atrapalhou e eu perdi de vista. Tinha braços enormes saindo dela. Eu só vi por um minuto. Depois que os astronautas da missão Gemini começaram a ver coisas no espaço, eles bolaram codinomes, como fogo, espantalho, e até Papai Noel para descrever objetos que eles viam do lado de fora da nave. Em 24 de dezembro de 1968, a espaçonave Apolo 8 completa a primeira órbita ao redor da Lua. Muita gente desconsidera essa fala como uma referência ao Natal, que estava praticamente chegando. Mas muitos outros dizem, bom, Papai Noel era um dos codinomes usados como forma de comunicar ao Cabo Canaveral que eles estavam vendo um OVNI. A seguir, o homem caminha sobre a Lua e descobre que algo o aguarda. Se os ufólogos estiverem corretos, o domínio americano sobre a União Soviética na Guerra Fria dependia principalmente de um objetivo, levar um homem à Lua e fazer contato com uma presença extraterrestre antes dos soviéticos. Se havia tecnologia exótica, extraterrestre na Lua, isso sem dúvida alimentaria a nossa necessidade de chegar lá mais rápido para fazer a engenharia reversa dessa tecnologia e usá-la para os nossos propósitos. Se as teorias estiverem corretas, o destino dos Estados Unidos e talvez da humanidade estava nas mãos de Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. A tripulação da Apolo 11 Arquivo Confidencial O lado escuro da viagem à Lua 16 de julho de 1969 A Apolo 11 é lançada. O mundo inteiro está assistindo. A missão? Levar humanos à Lua pela primeira vez. E segundo especialistas em OVNIs, fazer o primeiro contato com vida extraterrestre. Uma ideia assustadora. A superfície da Lua parece muito inóspita, quase proibitiva. É um lugar hostil, um lugar assustador. O que podem esconder as conversas entre os astronautas da Apolo 11 e o Capcom, o centro de controle da missão no Texas? Tranquilidade, base. O avião já atingiu. Roger, tranquilo. Tranquilidade, nós abrimos você na terra. De acordo com os ufólogos, o momento mais importante ocorre quando a transmissão de Buzz Aldrin e Neil Armstrong é cortada subitamente, por dois minutos. Supostamente, nessa transmissão de áudio, estão faltando dois minutos. O que poderia haver nesses dois minutos? Circularam algumas transcrições não oficiais da comunicação dizendo basicamente que Armstrong e também Buzz Aldrin viram OVNIs na Lua. Essas transmissões foram interceptadas por radioamadores e basicamente divulgadas através de canais não oficiais. Diversos oficiais da NASA confirmam que essa foi realmente uma transmissão genuína de Neil Armstrong. Toda vez que examinamos a comunicação entre o Capcom e os astronautas no espaço, eles usam dois canais, o canal público, para troca de informações, e o canal exclusivo, a linha do departamento de defesa. Eles podem cortar a transmissão pública e manter uma comunicação segura entre os astronautas e o Capcom. A NASA nunca confirmou que esta conversa ocorreu. Mas o próprio Buzz Aldrin veio a público afirmando que um objeto desconhecido foi avistado no exterior da Apolo 11. Teriam Buzz Aldrin e Neil Armstrong sido os primeiros embaixadores humanos no espaço e encontrado alienígenas na Lua? É bem possível que a NASA soubesse desde o início que, ao enviar pessoas à Lua, elas poderiam ter que fazer algum tipo de contato com outras inteligências avançadas. Quando Buzz Aldrin e Neil Armstrong pisaram na Lua pela primeira vez, eles ergueram uma bandeira americana e uma placa celebrando a missão. Mas também deixaram dois outros itens com uma mensagem. Um ramo de oliveira, simbolizando a paz, e um disco de silício. Nele estariam declarações de 73 líderes mundiais e os nomes de membros importantes do Congresso e da NASA. Mas se a NASA nunca esperou fazer contato com a vida extraterrestre, por que preparou estas ofertas de paz antes da viagem à Lua? O que isso significa para qualquer pessoa de cabeça aberta é que estamos cientes de uma presença extraterrestre e fizemos ofertas de paz aos ETs. Teria a Apolo 11 com suas mensagens de paz firmado uma aliança com uma raça extraterrestre que perdura até hoje? Ou aconteceu algo que impede a humanidade de retornar? Na minha opinião pessoal, existem bases alienígenas na Lua. E por diversos motivos políticos, as missões Apolo tinham que continuar acontecendo. Mas muitas pessoas que trabalharam na NASA afirmam que os alienígenas basicamente disseram Esse é o nosso território, não é o seu lugar. Nunca mais voltem. A seguir, missões mais recentes expõem a verdade por trás do contato de astronautas com OVNIs. Nós não temos um objeto voo voo. E autoridades da NASA revelam o segredo por trás de fotos que nunca deviam ter sido divulgadas. Você não vai acreditar nos seus olhos. A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço levou um homem à Lua em 1969. Um evento que também pode ter sido nosso primeiro contato com vida extraterrestre. Mas a evidência do que a NASA encontrou na Lua está sendo protegida pela maior conspiração na história da exploração espacial? Arquivo Confidencial O segredo alienígena da NASA Missão de ônibus espacial STS-73 Outubro de 1995 A astronauta Catherine G. Coleman está no Laboratório Espacial do Ambiente de Microgravidade da NASA quando informa algo ao Capcom. É fascinante como a astronauta Coleman estava calma com aquilo. Por que ela não entrou em pânico? É muito simples. Na nossa exploração do espaço os voos do ônibus espacial se tornaram comuns e as aparições de espaçonaves extraterrestres acompanhando as missões também se tornaram comuns. A gravação é investigada por um congressista americano. A NASA responde que o comentário foi apenas uma observação inofensiva. Eles também alegam que um avistamento era impossível pois o laboratório não possui janelas. Mas este diagrama do site da NASA mostra o contrário. Catherine Coleman da STS-73 disse Temos um objeto voador não identificado. Se você queria confirmação aí está. Eu acho que as últimas décadas provaram que a NASA está acobertando alguma coisa no que diz respeito à ligação entre OVNIs e os nossos astronautas. Mas o quê? Esta imagem parece uma simples fotografia da cratera Tycho na Lua tirada em 10 de julho de 2011. Mas olhe com atenção. Simplesmente ajustando a exposição de fotos oficiais da NASA uma aparente conspiração torna-se clara. O mais interessante nessa foto é que tudo parece relativamente normal. Mas aí nós chegamos a um ponto específico da foto. A única forma de descrever é que ele parece ter sido coberto. Algo foi omitido. Eles removeram alguma coisa da foto que não queriam que nós físsemos. Esta adulteração pode conter algo que os ufólicos desconfiam desde o início. provas de estruturas ou naves alienígenas escondidas na Lua. Bom, o objeto apagado da cratera Tycho é do tamanho de um campo de futebol. E pode ser qualquer coisa, talvez uma base atualmente ocupada por alienígenas ou por alguma entidade que a NASA quer manter em segredo do público. Dando uma olhada nos relatórios elaborados nas vezes em que nós fomos à Lua e enviamos astronautas até lá, eles relatam ter visto uma base extraterrestre. É possível que tudo que fotografamos na Lua nunca tenha sido mostrado ao público em geral. Apolo 16, 21 de abril de 1972. Esta imagem mostra o astronauta John Young saudando a bandeira americana ao lado do veículo de exploração lunar. O que ela não mostra torna-se mais claro com o ajuste da exposição? Existe uma foto muito famosa do astronauta John Young batendo continência. Atrás do ombro dele, bem ao fundo, há uma luz. Seria um OVNI? Um globo luminoso? Uma prova verdadeira de presença extraterrestre? À esquerda de John Young, à nossa direita, há marcas de navalha. Essas marcas são sinais típicos de que alguém tentou eliminar alguma coisa da foto. Nesse caso específico, algum editor de fotos da NASA tentou raspar a foto com uma navalha para eliminar a prova da presença alienígena na Lua. O Dr. Faruk Elbaz foi o diretor de treinamento de astronautas do programa Apolo por seis anos. No controle da missão, ele testemunhou pessoalmente alguns destes eventos incomuns. Uma das aparições mais intrigantes de algo que nós nunca descobríamos o que era e que achamos que seria fácil de descobrir ocorreu quando clarões na superfície da Lua foram vistos por quem Mattingly na missão Apolo 16. Um dos objetivos dessa missão era descobrir o quanto nós podíamos ver e fotografar na parte da Lua que não é iluminada pelo Sol. Quando Ken Mattingly começou a fazer isso, ele disse acabei de ver um clarão. Se Elbaz está dizendo que o astronauta da Apolo viu algo que não entendemos e que isso nos leva a acreditar que esses clarões foram causados por ovnis, eu acho que alguém na posição dele saberia melhor do que ninguém e acho que devemos dar atenção a isso. Mas os segredos mais profundos da conspiração podem não vir de autoridades da NASA. Recentemente um homem afirmou ter acessado os arquivos digitais da Agência Espacial para revelar o que podem ser as informações mais chocantes até agora. Seu nome é Gary McKinnon. Gary McKinnon era um investigador de ovnis. O que ele encontrou nos arquivos confidenciais da NASA foram evidências de que a NASA sabia dos ovnis. Os arquivos supostamente revelados são o bastante para que o governo americano peça que ele seja extraditado de seu país à Inglaterra. Ele pode ser condenado a até 70 anos na prisão e a pagar 2 milhões de dólares em multas. Quando McKinnon veio a público com o que tinha encontrado ele falou de um documento que viu nos computadores da NASA chamado Oficial Não Terráqueo. Se verdadeiro, o documento pode ser evidência não apenas de vida extraterrestre na Lua como de extraterrestres trabalhando na própria NASA. Não importa o que digam, isso prova que a NASA não apenas sabe da presença de extraterrestres como também lida regularmente com essa presença. se a NASA escondeu a existência de alienígenas na superfície lunar só aqueles que viram seus arquivos secretos sabem a verdade. Mas quando olhar para a Lua novamente pergunte a si mesmo algo ou alguém pode estar olhando de volta para você? Vamos! Vamos! Vamos!